A Advida está a participar no projeto Vinci, Vinho, Inovação e Competitividade Internacional. Este projeto visa adotar as pequenas e médias empresas do espaço Sudoé de ferramentas que possam suportar a sua competitividade. Nesse sentido, o intuito final do projeto seria criar uma plataforma que vai ajudar estas empresas a prever os seus rendimentos e assim a selecionar os melhores mercados de exportação. Para esse efeito está a ser desenvolvido um modelo de previsão de produção à escala da parcela e à escala regional, assim como modelos de previsão de flexibilidade de preços. Serão esses modelos inseridos na plataforma que constituirão uma ferramenta de interesse para que as empresas possam otimizar a sua atividade. Nesse sentido, a Advida tem participado tanto na recolha de dados para a criação dos modelos de flexibilidade dos preços, como e principalmente na recolha de dados para o estabelecimento dos modelos de previsão de produção. Nesse sentido, recolhemos já vários dados meteorológicos e a nível de solo de diversas regiões de Portugal, de forma a que sejam desenvolvidos os modelos de previsão de produção para as mesmas regiões. E, acima de tudo, temos também trabalhado nos modelos de previsão à escala da parcela. Sendo que, por esse efeito, temos, com recurso às nossas parcelas do Observatório Vitivinícola do Douro, às nossas parcelas de referência, recolhido diversos dados que permitirão, através dos modelos estabelecidos pelos nossos parceiros deste projeto, estabelecer esses modelos de previsão de produção à escala da parcela. Sendo que, neste momento, estamos já numa segunda fase a instalar protocolos, também algumas dessas parcelas dos nossos associados, que permitirão também calibrar modelos, já nesta campanha, com recursos sensores, que permitirão que, com uma só passagem, com esses sensores instalados no trator, permitam prever a produção que vamos obter na Vindima. É através destas ferramentas que o projeto Vinci visa dotar as empresas e fazer com que elas possam otimizar a sua atividade e, assim, aumentar a sua competitividade. A CIDADE NO BRASIL